E aí, galera do YouTube? Turupão com vocês, gente! Olha, eu comecei a entrar aqui diferente, porque hoje o vídeo é diferente, é tudo diferente, tô na conta diferente. Porque hoje nós vamos fazer aqui um desafio, é se cair ou morrer, tem que adicionar um inscrito. E para isso, estou aqui na minha conta da Tanacha Fanta, com alguns inscritos, né, que estão aqui comigo. Então, pessoal, bora lá começar já aqui, né? Não acabou o tempo, mas vamos tentar aqui. Ah, não, sério que... Sério que colocaram fumaça, gente? Ah, não, não. E olha, gente, tô super estilosa, né? Vamos dizer que eu não tô aqui o puro estilo, gente. Nossa, gente, tô com medo aqui. Se eu morrer, eu já vou ter que adicionar um inscrito. Ah, eu perguntei para eles assim, ó, se eu morrer também tem que adicionar? E eles, sim, na Tanacha Desavio, ficava legal, né? Mas agora eu entendi o porquê que eles disseram que era para valer isso também, né? Claro, né, gente? Bora lá. E essa não é a minha conta oficial, gente, é a minha conta extra. Eu nem sei como é que eu tô passando essa fase que eu nunca passo, gente. Olha só, que sorte, né? Aí vai lá e eu morro, né? Só porque... Só porque eu tô gravando desafio. É sempre assim, gente. Ai, iiii... Caí, gente, caí já aqui. Meu Deus, eu acho que não tem como passar aquela parte. Eu bati minha cabeça, gente, minha cabeça aqui de guardar a chuva. Então, pessoal, eu vou adicionar aqui a primeira pessoa. Pera, vou enviar pedido de amizade. Vamos ver se ela vai me aceitar, gente. Vamos ver se ela vai me aceitar. Gente, eu acho que eu vou esperar acabar essa partida aqui porque... Não, é porque já vai acabar, né? Deixa eu tirar print aqui com a escrita. Vem cá, escrita. Pode tirar print. Gente, vamos lá. Eu vou esperar aqui 50 segundos, pessoal, e eu já volto com vocês. E eu já comecei explodida, como sempre, né, gente? E ó aqui, ó. A escrita que eu mandei solicitação, a Bibi, ela já me aceitou. Então, é isso, gente. Bora lá. Vamos tentar não morrer, senão é que eu vou ficar full de tanta gente. Porque tem muita gente aqui no jogo. Será que não dá de pular ali? Acho que não dá, né? Ah, não vou nem tentar. Ou será que eu vou? Eu não sei, gente. Aquelas, né? Tentando pular o jogo. E, pessoal, esse desafio, quem mandou foi a Yumi, uma amiga minha há de muito tempo. Gente, eu ia voltar, porque eu sabia que eu ia morrer. Mas eu acabei morrendo do mesmo jeito. Vou adicionar quem aqui é a Júlia. Júlia. Vou aceitar a Júlia. Uou! Ai, meu Deus. Ok. Gente, na minha conta oficial eu não posso adicionar, porque tem um limite de 200 amigos. E daí não cabe todo mundo, porque vocês são mais de 500 mil pandinhos. Enfim, gente. É essa história toda aí, né? Vocês sabem como é que é. Mas se não tivesse limite, eu aceitaria todo mundo de boa, sabe? Ai, eu tô com medo, gente. Eu tô com muito medo que eu não posso morrer. Ai, aqui. Beleza. Ai, gente. Ai, meu Deus. Aqui. Sobe, sobe, sobe. Aê! Conseguimos. Os inscritos tudo devem estar torcendo aqui. Tipo, Natasha, cai, pelo amor de Deus. Né? Tipo isso, né? Vamos lá, ok? Ah, ah não, ah não. Ah, eu caí na frestinha. Enquanto aí, tudo bom? Bela, eu fiz meio que de... Tudo bom? Enquanto isso, duas, ele conversando sobre um papo aleatório. Deixa eu adicionar aqui. Eu vou adicionar o Matheus. Gente, eu tô adicionando quem mandou seu olho já, tá? Porque... Ah, não. Colocaram o Jump. Ah, não, gente. Eu não sei vocês, mas eu... Ah, não. Mas eu acho o Jump difícil. Meu Deus, gente. Meu Deus, ok. Aceitei aqui mais um, gente. Ai, calma. Gente, eu não tô gostando. Se eu tivesse jogando normal, eu certeza que eu não estaria morrendo. Porque eu tô gravando, tá tudo errado, sabe? Tipo... E, gente, deixa o seu like fantástico nesse vídeo, senão... Senão o seu dedo vai entortar aquelas. Brincadeira. Ai, vai, vai. Passa broquinho, passa broquinho. Passa broquinho. Parei. Ok. Pera, dá de a gente fazer uma coisa. É arriscado? É muito arriscado. Mas... Dá certo. Não dá, não. Vamos passar na sinceridade, galera. Ai, aqui, aqui, aqui. Beleza. Passa broquinho. Ai, conseguimos, conseguimos. Voltamos aqui pra azul. Gente, dessa vez eu não vou ser apressada também, porque... Senão eu vou cair. Aqui. Gente, eu tô me achando muito estilosa com esse óculos, com esse cabelo, com esse chapéu aqui. Esse chapéu da Bia, tudo bom? Ai, meu Deus. Quase que eu bati minha cabeça ali. Aqui. Ok. O queijo. O queijo. Tá, gente. Ai, meu Deus. Eu tô vendo já no que vai dar. Eu vou sair daqui com o meu perfil full de amigos, né? Aquelas. Vamos lá. Ah, não. Eu não gosto desse quadrado, gente. Muito ruim. É muito difícil. Nossa, olha o tanto de gente aqui de inscritos que tem, gente. Um beijo pra vocês, galera. Hehe. Vamos lá. Vem, Broco. Ah! Isso não se considera cair, gente. Quer dizer, eu caí, mas não foi um caí. Caído, pera. Ou foi? Não sei. Não, gente. Finge que não aconteceu nada aqui. Hahaha. Vamos lá. Ai, meu Deus. Isso aqui foi... Broquinho. Ah! Quase que eu caí, gente. Eu resbalei ali no Broquinho, mas tá tudo sob controle. Bora lá. Tomara que eu não tenha aquelas fases doidas, nova aqui do Tower. Porque é muito difícil, gente. É tipo, muito difícil mesmo. Bora lá. Eu acho que eu ainda vou conseguir chegar no fim da torre, porque eu já tô na última fase, gente. Então, acho que tá de boa. E eu acho que eu adicionei, por enquanto, quatro inscritos. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Bora lá. Que isso? Eu fiz um barulho muito estranho com a boca, gente. Hahaha. O auge. O auge, né? Tudo bom. Aê! Consegui, galera. Nossa, pessoal. Olha, foi um pouco difícil, porém não foi, sabe? Tipo, foi mais ou menos. Então, galera, bora lá pra próxima partida. Bora lá, gente. Começou mais uma partida aqui no Tower. No Tower, Tower. Então, bora lá. Quero ver que eu não quero morrer nesta partida, gente. E nem cair, né? Nem cair, nem morrer. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Consegui. Tá. Ah, não. De novo essa fase, não, gente. Eu odeio essa fase. Sério. É muito ruim. É muito ruim mesmo. Tipo, é muito ruim. É, tipo, muito ruim. Extremamente ruim. Será que não dá de pular aqui? Gente, pera. Consegui! Gente, eu burlei o jogo. Eu burlei o jogo, gente. Ninguém viu nada. Ai, colocaram jump de novo, gente. Eu odeio jump. Pelo amor de Deus. Quer dizer, pra algumas é fácil. Mas tem umas que fica muito ruim de jump. Pera. Dá de burlar ali também. Ah, não. Eu odeio fase que se mexe, gente. Ai, e agora? Tá. Pelo menos eu tô na última fase sem morrer, gente. Olha só. Imagina se eu não morro. Isso seria muito legal, né? Para a minha pessoa. E muito triste para os inscritos. Ah, que... Ai, gente. Essa parte é difícil. Pera. Porque tem que ser bem na hora. Pifui, pifui, pifui. Pifui. Essa é boa, Tanaxia. Ok, vamos esperar. Nossa, gente. Eu passei muito rápido. Ai, vai lá. Eu morro, né? Só porque eu falei que eu passei rápido. Não, mas essa foi... Nossa, foi fácil, gente. Estou me sentindo pró-zona. Nossa, gente. Passei sem morrer. Passei aqui, ó. Em um minuto e quarenta segundos, galera. Olha só. Aquelas que se acham, né? Mentira, gente. Estou... Estou comemorando minha vitória. Então, galera. Bora lá para a próxima. Galera, começou aqui mais uma partida. Então, bora lá, né? Ah, não. Quem colocou... Gente, eu estou ficando brabo com essa pessoa que está colocando. Eu não acredito. Eu caí, né, gente? Eu caí. É, eu caí, gente. Eu vou adicionar aqui. Gamer fofinha. Adicionei. Oi, Joana. Tudo bom com você? Ai, rindo para não chorar. Aquelas, gente. Ai. Eu não acredito. Eu que estou caindo de burra, gente. Ai, socorro. Calma. Quem me adicionar aqui? Joana, gente. Estou adicionando assim meio que aleatório. Pelo que eu estou vendo aqui, tipo... Na sequência, sabe? De cima para baixo. Gente, quem colocou fumaça? Ah, eu estou entendendo a tática dos inscritos. Eles querem botar essas coisas para eu cair. Ah, faz todo sentido, gente. Eles estão botando essas coisas para eu cair e adicionar eles. Olha se não faz sentido. Nossa, gente. Vocês são muito inteligentes, pelo amor de Deus. Nem eu teria essa ideia. Gente. Ai, meu Deus. E, gente, não fica triste quem não foi adicionado. Por quê? Porque eu sempre deixo meu perfil aberto assim quando eu posso. Vamos ver quem está na sequência. Kika Gamers. Adicionei. Gente, eu estou triste. Eu caí já. Eu caí três vezes só nessa partida. Eu não sei no que isso vai dar. Olha a Kika aqui, gente. Vamos ultrapassar ela. E... Nossa, meu Deus. Uma pessoa caiu ali. Eu saio os corpos. Essa fumaça está me atrapalhando muito, gente. Eu tenho muita dificuldade de me passar com fumaça. Porque eu fico meio que cega. O auge. O auge, gente. Essa é a minha frase do dia. O auge. O auge que eu vou morrer. Ah! Não! Não! Eu caí de novo. Não. Gente, vamos lá. Quem era depois da Kika? Larissinha. 2002. Tudo bom. A Larissinha, gente. Tudo bom. Vamos lá continuar aqui, né? Olha aqui a Batatinha. Gente, tem umas pessoas aleatórias que eu conheço. Tipo, eu acabo conhecendo e gostando da pessoa. Tipo, a Batatinha. Eu conheci ela num clipe que ela participou lá. Do nada. Apareceu. E sei lá. Agora ela está jogando comigo em tudo que é o lugar. Enfim. É o quê? É assim que eu faço amizade, gente. Vamos lá. Aqui. Bora lá. Ai, gente. Tá. Passei aqui da que eu estava com dificuldades. Essa ali é meio chata, né? Eu tenho quatro minutos pra passar. Será que eu consigo? Consigo. Não. Não. Ai, não. Não. Ai, gente. Pra não chorar. Pera. Deixa eu ver. Pera. Ela está me seguindo. Mas ela não me mandou solicitação. Gente, eu não sei. Eu vou mandar solicitação pra ela, gente. Porque ela está na sequência. Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar mais uma vez, gente. Não. Sério isso, gente. Não. Não. Sério. Eu juro que eu não estou fazendo de propósito. Eu juro. Do fundo do meu coração que eu não estou fazendo de propósito. Eu estou caindo. Ai, gente. Socorro. Vou aceitar aqui da Neganei. Adorei. Adorei. Melhor nick. Calma, gente. Calma. Eu vou tentar mais uma vez. Eu caí. Eu desisto desse vídeo. Não. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Gente, eu vou chorar, pessoal. Deixa eu adicionar aqui a última pessoa. Nena. Adicionei. E, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui do... Pera aí. E, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aí. Se vocês gostarem, deixe seu like fantástico. Se não, vai acontecer alguma coisa. Mentira. Não vai acontecer nada. Enfim, né, pessoal. Ativa a notificação dos... Do... Ativa a notificação dos vídeos. Para vocês receberem todos os vídeos. Porque o YouTube está muito bugado com o meu canal. E confira se vocês estão inscritos. Porque tem muita gente que perdeu a inscrição. Um beijo aqui para todos vocês que estão jogando comigo. E tchau. 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 Tchau.